Na verdade, o pessoal tá vendo na bola de cristal qual o placar? 3x1, mais um do manga. Fala, Bire! Depois de um mês, estamos aqui de volta em território coutuperiense. E aproveitando, você que tá assistindo esse vídeo, já se inscreve aqui no canal, que nós estamos chegando na marca de mil inscritos no YouTube, Birejo. Não gosta nada? E já clica aqui no botão de curtir também. Estamos chegando aqui, ó, 4 horas da tarde. Por enquanto ainda, ó, os caras estão começando a bloquear as ruas já. Quarta-dia de novena, meu. Aí enche tudo aqui as ruas em volta, estacionado e coisarada. Aí, ó, você vê que tá chegando na hora certa, ó. Quando ainda nem começou a colocar camiseta, tá arrumando tenda. Isso quer dizer que nós estamos chegando com tempo pra tomar uma cerveja. Ó, galera, estamos aqui na loja do Coxa. Hoje tá rolando promoção. Tá trocando a coleção, né? Então, tem a famosa abelhinha aqui, ó. Com 50%, que tá saindo a 120 reais. Essa aqui eu tenho uma já. Comprei uma dessa. Eu comprei uma polo verde, essa aqui. E eu vou retirar minha preta agora. Ó, essa aí mesmo, ó. Preta, show de bola. Vamos personalizar ela agora. V2 original, trincano. Aí, ó. Shopping, não. Cervejana gelada. Vem se descer rolando pra lá. Pra cá, cara. Concentração começando no Varandas. Minhas armas. Já nem sei mais qual é o número desse copo. Hoje é jogo tenso, meu. Hoje é jogo do estádio lotadíssimo. Meu Deus do céu. Eu vi que tinha chequinho até 30 e poucos mil já. Meu Deus do céu. O estádio vai tá cheio pra caralho. E agora aqui na resenha, vamos conversar com especialistas que estavam em conversa com a mãe de Ná. Então, os caras já sabem quanto vai dar o jogo. E vamos ver a resenha. Qual que é o placar de hoje? Manda aí. 3x0, foi. E eu mando 2x0. Ó, teve 4 votos pra 3x0. 1 voto pra 2. Eu não posso falar que toda vez que eu falo dá ruim. Então, eu não vou falar nada. Deixa que a galera fala. Isso aí, galera. Olha como tá essa galera aqui, ó. Joãozão lá. Chama. Meu Deus do céu. Quero ver como nós vamos conseguir um lugar na Império. Isso aí, meu. E hoje é dia de jogo no Coxa, cara. Então, a mobilização começa desde manhã. Estamos tentando passar aqui no meio. É uma superprodução, né? Olha esse aqui, meu. E agora, é aquele momento que se você acompanha todo o jogo, faz tempo que você não vê. E você vai ver hoje como puxar uma torcida desse tamanho. É mais ou menos assim. Ó, não pode entrar bebendo. Pessoal, não bebam cerveja, bebidas alcoólicas ao entrar no estádio. E aqui nós entramos em um momento muito importante e crucial se você acompanha os vídeos desse canal. Esse gradil é muito burro, cara. Olha o tanto de voz que nós temos que dar. Olha o tanto de espaço livre. Olha isso aqui, cara. Não tem ninguém em um dia que é jogo para quase 40 mil pessoas. Aqui está... Olha essa imagem. Meu amigo do céu. Sabe o que vale essa imagem? Essa imagem vale uma inscrição aqui no canal, hein? Se inscreve no canal que estamos chegando a quase mil inscritos. Ajuda a levar o verdão por todo o Brasil. Curta esse vídeo que o YouTube vai entender que isso aqui é um conteúdo muito bom. Ó, galera. E foi entregue aqui, ó. Isso aqui é para colar no celular e fazer um espetáculo com a lanterna cor verde. Galera, eu fui entrar e eu simplesmente descobri que eu perdi o meu cartão de sócio. Ver, ver, coisarada e vai para cá. Eu consegui entrar em outro portão. Estamos aqui comprando ingresso para a cerveja agora. Quase seis e meia. De novo, caótico. Todo mundo tentando entrar. Fila para tudo quanto é lado. Olha, cara. Olha que beleza essa coisa cheia de Terezópolis. Tanta cerveja bonita para colocar os caras aqui lá. Terezópolis. Fala, Bih! Fala, Bih! E, ó, lotado o segundo anel já. Terceiro anel lotando. E essa iluminação aqui diferenciada, hein, meu amigo? Isso aqui nós estamos pulando em padrão FIFA, cara. Olha que coisa mais linda, cara. Aí, ó, a galera acompanhando. Resenha do Gus! E, ó, estamos agora, antes de começar o jogo, iluminação aqui lascada. Vamos ver quanto vai dar o jogo de hoje. Quando é o jogo do coach hoje? 2x0, 2x0. 2x0, quando é o jogo? 3x0. 3x0, quando é o jogo, galera? 2x0, bora o baile, hein? Bora o baile, hein? Vamos lá que está quase começando. Iluminação nova e tudo mais, reluzindo na careca. Quando é o jogo de hoje? 3x1, cara. 3x1. Conte quem? Alec Manga. E os outros dois vão colocar aleatório, entendeu? Aleatório, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Olha esse take do Couto Pereira, muito... Cara, olha que iluminação maluca, cara. Ó, foi o Naro que fez isso, hein? Foi o Naro, hein? Aí, Naro, um brinde pra você aí, Naro. Olha, cara, que massa, o coach arrasta com uma bandeira tremulando hoje. Isso, cara. Olha lá. Meu Deus do céu! Acende a lanterna, acende a lanterna, acende a lanterna. Gabriel! Meu Deus, cara, olha isso! E o Alec Manga! Alec Manga do time do coxa! Isso aí, cara, olha que coisa mais linda. Ó, pressão pro técnico. Olha aí, do nada acendeu tudo. Meu Deus do céu! Atenção, prepare os seus celulares. Ô, Piazinho, tem que ligar a lanterna aqui, ó. Liga aí. Liga a lanterna verde, cara. Não tá ligado. Um brinde, ó. Vindo brasileiro por aqui. Olha, cara. Pô, dragões é um trabalho muito massa, cara. Daqui a um dia estamos na dragões também. Coxa, arrasta lá pra cima. Careca luminosa na minha frente Força Matheus Luz que brilha Criança passando Ô vira do Itiranga Ó nosso amigo João ali Tirando os negócios Vindo escutado no Guaraná Será cruzeiro Arvante Para o proibir Ó glorioso Como é bom te ver Campeão te voto Verde e branco A cabeça aqui Verde e branco E agora? E agora? Curitiba Vamos com o seu perdeu Calde não pare de lutar Vamos em busca da vitória Em busca da vitória Eu brinco a te apoiar Vamos em busca da vitória Em busca da vitória Eu brinco a te apoiar Meu Coritiba Vamos, vamos, vai, vai, não Vamos não pare de lutar Sai do chão, sai do chão A torcida do perdão sai do chão, sai do chão, a torcida do perdão Quem fica parado, carrega o Coritiba, o meu peito apaixonado Eu sou torcida em pé, o maior do meu estado E quem fica parado, vai levar o taliga 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 Só tem a recorda e a diversão E a salve do meu conselho E a salve do meu conselho O final do primeiro tempo por aqui, cara, o Alep Manga é o cara do Poxa, né, cara, dois golaços, cara, dois gols assim, muito bom, tem muita gente aqui, fica no espaço mínimo, mas é isso aí, se eu fosse português, eu já entrava com outra escalação, eu substituía, ia pra frente, que dois a um é pouco. E aí, galera, tamo aqui agora e vamos ver no meio da galera qual é a resenha, qual é o placar do jogo, que coisa que dá hoje pra nós? Não, dois a um de virada, aqui é aquele sofrimento. Quatro a um, quatro gols do Manga. Esse é bravo. Esse é bravo. Vai acontecer. Olha, nossa, eu gravei. Eu gravei, ó, ele disse, se o quatro gols do Manga, ele tatua o Manga nas costas. Meu, e aqui tem uma bandeira, ou, desculpa pra cá, você vê que ela é metade Império, eu acredito que seja metade Santa Cruz. Ó, o pessoal tá vendo na bola de cristal aqui, ó. Vai de volta pra eu gravar, pra eu gravar. Vai, ó. Vai ter mais um pra lá. Vai ter mais um pra lá. Na bola de cristal aqui, a Dragões metendo um puta bandeirão, cara. Na verdade, o pessoal tá vendo na bola de cristal qual o placar? Três a um. Mais um do Manga. Mais um do Manga. Vão ver a energia. A bola de cristal diz que... Nossa Senhora, tá muito forte por aqui. Substituição aqui, a galera comemorando. Sai forte quem entra, cai o Cesar. Sei lá quem entra, sei lá quem não sai. Sai Andrei, entra Júnior e Bolsonaro. Quem entrou, quem entrou. É Andrei, não, sei lá. Vai, ó, o que é a capitão, peito a primeira vez. Eu sou da Império, que é um meu raiz. Império, que é paixa Aê. A bola na carinha só sai de coer. Eu sou da repórida, meio com eles, eu sei que, Aí veio o rodinho que eu ia morrer. Cheira, lá, 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 lá. Vai correr pra frente! Peralte! 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 Não filma, não filma que vai se cagar! Vai se dar, morra! Vai se dar! Cara, eu vou comer seu fio! Na terra eu sabia mais o que fazer Bandeira tá esticando ir pra casa se fuder Ah, com foda eu não me engano Filha da puta, é o presidente branco! Descreve no canal, porra! Descreve no canal, caramba! Oitiva o maior do pai O que é o que? Hoje eu vim pro conto ver mais cedo Bebê com a torcida da Mauá Torcida que nunca abandona É que nunca para de cantar Vamos voto meu perdão Terceiro campeão Tome pela nossa história em tradição Tô aqui pra te apoiar Nunca pare de lutar Nunca pare de lutar Coritiba o maior do pai O que é o que? Coritiba! Vamos! Vamos! Meu perdão! Vamos! Não pare de lutar Vamos! Em busca da vitória Em busca da vitória Eu vim pro conto apoiar Gosta! 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 Final do jogo por aqui galera Valeu, 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 valeu Valeu rapaziada Tamo junto Se inscreve lá porra Se inscreve lá porra Galera é isso aí Que jogo... Cara, que jogo estranho cara Fizemos três gols e empatamos Começamos, perdemos, viramos Viraram, empatamos Espetinho pra todo lado O coxa é impressionante cara Fora Portuga! Fora Portuga Fora Portuga É isso aí né cara Exatamente isso que nós pregávamos No vídeo aqui Fora Portuga Todo mundo gritou Fora Portuga Mas... Não sei de mais nada Bruno Viana Olha! Colocaram uma árvore aqui Bruno Viana cara 7 milhões 7 milhões Quanto tempo você precisa trabalhar Pra ganhar 7 milhões? Uns 10 anos né? Caralho, o cara ganha bem pra caralho 10 anos? O que? Com 10 anos você faz 7 milhões? Estamos ganhando uns 15 mil por mês No final do ano vai dar... Escuta No final do ano vai dar... Minto, minto 30 anos Minto, exagerei Vinte Vinte, vinte Ganhando 15 mil por mês Vai dar... Cento e cinquenta, cento e oitenta Em 10 anos vai dar... Não se esquece Eu vou aposentar e não vou ganhar Piazinha muito ruim de matemática E depois de comer quarenta e dois lanches no MEC Moto passar Eu me despeço desse vídeo Muito obrigado por assistir mais um vídeo aqui do Resenha do Gus Se inscreva no canal E é isso ai Biela Muito obrigado Valeu